Vida cristã é uma maneira de fazer mais confortável para você, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me, tua cruz é não tocar nessa menina, não aliviar a tensão sexual com outras formas, e suportar as paixões da mocidade, tua cruz é num tempo de calor, não mostrar teus seios, não mostrar teu quadril, agora vocês estão querendo uma igreja radical, puritana, bíblica, do evangelho puro, que deixe vocês viverem do jeito que vocês querem, cada um chegue, eu tenho a minha lei, eu acho que é assim, não é assim, não é dessa maneira, convertei-vos de todo o vosso coração, diz o Senhor, com os jejuns, rogos e prantos, e prantos, Eu vou começar a chamar algumas pessoas daqui a um tempo, na minha sala, trancar a porta, camarada, fala aí o que tu quer logo, porque senão eu vou te convidar a sair, porque senão eu vou te convidar a sair, eu vou chamar a minha sala, fala o que você quer, não dá mais para tolerar essa safadeza, esse clube social, esse jogo paralelo, Porque coxiais em dois pensamentos, se Deus é Baal, siga-o, se é Deus, siga-o, se é Deus, siga-o, se é Deus, siga-o, A conversa é essa, o julgamento começa pela casa, a separação do joio e do trigo, conforme as profecias vão se cumprindo, e o tempo vai chegando, já vai começando a salpitar o joio, o bode não consegue mais esconder, E aí ele vai ter que ser, estirpado do arraial… Eu queria que Deus pela misericórdia, Arrebatasse todos vocês, 20 segundos para o inferno, para o Hades, para o Rehenna, para o Tartaro, para o Lago de Fogo, 5 minutos, para ver o desespero das almas sofrendo, e os demônios sendo julgados… Eu queria ver se você não abandonava essa vida, eu queria ver se você não abandonava essa vida… Eu conversei com um casal um dia, na minha sala, casal de crente… Véio de igreja, não porque ele me traiu com a outra, eu traí ela, quando ela me largou de mim, eu traí com ele… Eu levantei, o que é isso? Você quer conversa de crente? Como é que é isso aqui? Um casal cristão, ele trai coisa e vai, toma banho, cheiro e perfume, e batom… O que que é isso? Eu não vou ficar discipulando pódio, eu não vou ficar fazendo joguinho com pódio, eu tenho que apontar o dedo no nariz… Arrependa-se, porque cometeste grave pecado… E é com você que eu estou falando pirralho, conferta-se… Conferta-se, conferta-se…